Tem agora, aguenta um pouquinho, Operação Oc aqui, tem as imagens aqui, rapidinho aqui, essas imagens da Operação Oc. Isso aconteceu na madrugada de hoje, não é? A polícia apreendeu esses elementos que estavam levando carros de locadoras para outros estados do Pará. Inclusive a polícia do Pará tem como delegado, tá aí a operação na hora da prisão, não é? Tá aí, ó, a operação, os policiais do Pará e também de Sergipe, não é? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Aí na cidade de Capela, isso não foi? Esse foi Aracaju, né? Na Soledade, aí, ó, os policiais adentrando na residência de um dos elementos que é suspeito, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí o delegado do Dr. Cássio e o delegado também do Pará, que é o Dr. Tiago também de Aracaju. Ele é Sergipe Pano, lá no Pará, não é? É as duas polícias trabalhando integradas para dar, claro, mais segurança a vocês que não têm locadoras, esses caras alocavam o carro e levavam o carro, não é? Aí tem a senhora do delegado falando sobre esta operação. Joga na tela aí, vá. Essa operação trata de uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de veículos, como também a adulteração de documentos públicos e venda depois desses documentos. A especificidade desses fatos era o quê? Que esses carros sempre eram locados, eram de locadoras, provenientes de locadoras. Eles conseguiam fazer, agir, transferir esses carros no DETRAN e após vender esses carros a terceiros de boa fé. Nós estamos aqui dando apoio à equipe que veio do Pará para aqui para cumprir mandatos de prisão. Em Sergipe foram cumpridos dois mandatos de prisão, um em Capelli e outro aqui em Aracaju. As investigações vão prosseguir por lá e nós vamos nos inteirar dessas informações, porque provavelmente tem pessoas também, provavelmente, praticando a mesma prática criminosa aqui em Sergipe. Isso costumavam fazer há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Nós já, eu trabalhava na Paulina, na época, e eles alugavam os carros aqui, chegavam desse aeroporto, alugavam o carro e sumiam com o carro. Isso vem acontecendo não sei há quantos anos, não é? Infelizmente, é isso aí. E agora eu quero agradecer ao meu amigo Sandoval Nutis, que passou essa matéria para mim. Sandoval, obrigado aí, viu?